E aí, galera, aqui é o Falpira, e nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês a maneira mais fácil de você upar a luz nessa nova DLC. Então, bora lá pro vídeo. Então, galera, nessa DLC, com essa DLC veio junto um engrama chamado Umbral. Esse engrama você pode pegar no chão enquanto você faz PvE, quando você completa uma partida de PvE, de Gambit, etc. De PvP também, você pega esse engrama. Mas o mais importante, a maneira mais fácil de você pegar esse engrama, vou explicar depois o que você vai fazer com ele. Você vai lá no evento heróico de Dior, o novo que tá tendo, esse novo evento aqui. Você tem que fazer esse evento heróico. Pra quem não sabe, esse evento aqui, pra ele virar heróico, você tem que entregar um certo número de bolas. Essas bolas você pega na pirâmide em cima do bunker e ela vai apontar pra uma direção. Uma luz aí que vai apontar pra uma direção, você tem que ir lá, matar um boss e vai trocar uma bola. Essa bola você entrega no banco. Mas a maneira mais fácil é você fazer o bug que já existe desde a Shadowkeep, que é o bug de entregar as bolinhas, né? Lá no fosso, você podia fazer esse bug, meio que duplicar as bolas, né? Então, você pode fazer a mesma coisa aqui. Você tá deixando na tela também aqui o que eu estou falando. Você pode fazer a mesma coisa aqui nesse evento aqui. E daí, esse evento, cada bola, acho que é 13%. Então, você tem que entregar várias vezes aí. Mas é bem mais fácil que fazer normalmente e é bem mais rápido. Então, depois que você completar esse evento aqui heróico, você vem aqui no derivante. Você vai ganhar garantido um engrama umbral. E daí, você vem aqui nesse portal aqui. Você vai vir aqui no lado esquerdo dos engramas. Você vai trocar o teu engrama que você teve um a um. Então, preste atenção, você só pode trocar um engrama um a um. Você vem aqui e troca o teu armadura. Esse bug aqui só tá funcionando com armadura. Então, se você tá precisando de arma, esse aqui não funciona, infelizmente. Mas, se você tá precisando de armadura, você vem aqui e troca. Por exemplo, como eu tenho aqui dois, por exemplo. Tenho dois engramas aqui, né? Infelizmente, eu não consigo trocar. Tô sem o negocinho. Mas, por exemplo, eu tenho dois. Eu pegava um. E aqui no criptorque, aqui no derivante, trocava ele. E daí, fazia a mesma coisa com o outro. E aqui no portal, pegava o outro engrama de armadura. Esse bug, quando você entrega um a um, ele vai te dar sempre armadura poderosa. Então, por isso que só funciona com armadura. Infelizmente, não tá funcionando com arma. Então, quando você vem pegar um engrama aqui. De armadura. Você vem aqui no engrama de armadura. Esse poder que tá aqui, por exemplo, 1032, ele não é sempre esse poder que vai dar. Por exemplo, eu venho aqui. Quando eu for decryptar ele, ele pode vir 1036, 1037, 1038 ou 1034. Por aí. Acho que é mais cinco, se eu não me engano. A mais que a tua luz que pode vir. Então, é sempre com um marco aí. Cada vez que você entrega um engrama, é meio que um marco que você tá entregando aqui no CryptoArk. E é muito bom pra você upar a luz. Um evento heróico que te dá um engrama garantido. Não sei se é bug ou que a Band fez isso pra todo mundo fazer esse evento, né? Mas o bug que é certo, que é esse aqui, que você entrega um engrama de cada vez. Você ganha o poderoso toda hora. Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui ajudou vocês, deixe um like. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a assistir. E nos vemos no próximo vídeo. Por favor.